É um exame laboratorial que analisa a qualidade do sêmen do paciente, segundo alguns critérios definidos pela Organização Mundial da Saúde, a partir de uma amostra coletada pelo homem por meio de masturbação. Ele analisa desde o aspecto do ejaculado em si, até a quantidade e as condições dos espermatozoides na amostra, podendo assim verificar como está a fertilidade do homem, além de muitas vezes apontar para outros fatores da saúde reprodutiva masculina. Como as condições da próstata, por exemplo, a coleta é feita através da masturbação, para tanto os laboratórios fornecem estímulos visuais, como filmes e revistas. Na hora da coleta, é muito importante que o paciente ejacule dentro do frasco e não faça uso de lubrificantes, pois essas condições interferem no resultado do exame. Esse material é enviado ao laboratório, onde é feita uma avaliação descritiva do sêmen, enfatizando principalmente a motilidade e a morfologia do espermatozoide. Primeiro eles avaliam as condições físicas do sêmen, como o volume, viscosidade, liquefação, coloração e pH. Então, a análise uma se torna microscópica, verificando a concentração de espermatozoides, qual a motilidade total e progressiva, a vitalidade desses gametas e se está tudo certo com sua estrutura. Também são medidas as quantidades de leucócitos no esperma e de compostos como ácido nítrico e frutose. Normalmente os médicos pedem duas coletas, com um intervalo de 15 dias, para que se possa comparar ambos os resultados. Caso as análises deem resultados muito diferentes, um terceiro exame é pedido para tirar a teima. Caso vocês tenham alguma dúvida ou sugestão para novos vídeos deixem nos comentários, e não esqueçam de deixar seu like, se inscrevendo no canal, ativando o sininho de notificações e compartilhando com seus amigos para nos ajudar a manter nosso trabalho. Valeu e até a próxima.